Eu quero dizer nesta noite, confia no Senhor, entrega tudo nas mãos do Senhor e fica tranquilo, o Senhor ocupa das passagens. Oh, aleluia! Essas palavras servem de revoca para o Senhor, aleluia! De tempestades e bonanças, não temo mais um dos eventos, porque o que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo, o mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar, isso é história pra eu viver, é experiência pra contar, isso é Jesus a me montar. Ah, está sofrendo, mas também tá prendendo, é, tá machucando, mas também tá te ensinando, então, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já declarou vitória nessa guerra, Fica tranquilo, não te desespera, se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé, somente espera, mantenha calma, não perca a fé, se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso, naquela noite que você passou no frito, o seu gemido será substituído, para um hino de vitória, não ceda agora, não te limita apenas ao teu sofrimento, Deus sabe exatamente o que está acontecendo, o segredo é confiar, o segredo é descansar, tem um sorriso te esperando, quando esse dia caiu, e meio a dificuldade, e meio a louca, eu quero te dizer, está sofrendo, mas também tá prendendo, é, tá machucando, mas também tá te ensinando, toda promessa tem um tempo de espera, mas Deus já tem levado vitória nessa guerra, fica tranquilo, não te desespera, se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé, somente espera, não tenha calma, não perca a fé, se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso, naquela noite que você passou a vida, o seu gemido será substituído, para um hino de vitória, não ceda agora, não te limita apenas ao teu sofrimento, Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje você não esteja em teu Deus, fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso, pra cada noite que você passou a vida, o seu gemido será substituído, para um hino de vitória, não ceda agora, não te limita apenas ao teu sofrimento, Deus sabe exatamente o que está fazendo, por mais que hoje eu sei, Talvez não esteja empeno apelido, mas o segredo fica confiável, sem segredos não start. Eu tenho um sorriso te esperando quando esse dia vai cá, Amém.